Herdei um cabaré que era de vovô Em menos de um mês o cabaré quebrou Eu tô com o nome sujo no SPC Que puta confusão que eu fui me meter O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor O cabaré quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor